Tô pouco me fodendo pra que não foge Na vida já se acha foda, nunca fez a foda Não conhece flood, não conhece hot No rimo na roda, quer passar o rodo, vai tomar o rodo Não entendo nada, desfila de roda Tromada logo no desfile, dá uma prateada Tá louco de bala, não entende o que fala Vai tomar bala, vai parar na bala, então para de falar Sei que se cale, não passa o sufoco, já traga no calice Primeira batalha da noite, família Vamos chegar naquele jeito Eu quero ver, eu quero ver Sanker Aê mano, olha o tamanho da sua narinha e não se encanta No raio-x do aeroporto tem preso forte de amar branca Vê se não se engana Aqui o Doug vai rimando e vou mandando logo Daqui eu já... Aê, aê Aê, aê 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 Da nada mano, normal Aê 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 E aí Vem gerar uma vibe Ô mano, acho que o mic tá muito alto Ô, 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 ô Aê Aê, 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 aê Ô irmãozinho, uma dica que eu vou ter que te dar Não é porque o beat é a milha e que cê espera miliano pra rimar Só começa a fazer, que agora eu vou te ensinar Cê quer falar do nariz, agora eu vou te aloprar Eu admiro a cultura, quantos os mano underground Mais uma falta de respeito, só mandar uma rima em um round Demorou? Vários mano querendo ser sorteado Ele chega a passar vergonha e hoje cê foi espancado Só uma rima, que agora eu vou te assassinar Aproveitando que o clima é frio, a sangue frio Vou te matar e pra você não vai dar Porque cê tá muito fraco Vista ali que é bom, agora eu destaco Mas não vamos vai a esse MC Porque não é todo mundo que tem coragem de chegar e rimar aqui Visão, visão Vamos lá Barulho para as rimas do Almeida Barulho para as rimas do Leuzinho 1 a 0 Leuzinho, Leuzinho, repromessa Vai que vai Nesse local aqui também, não apoio um ato de fichação O bicho que eu vou fazer quando cê é morto no caixão Eu vou bichar seu caixão, vai se fuder, se assemelha E ainda vou fazer um passinho do hebraico em cima dele Pra você apanhar e não vai dar pra você Cê não faz se destacar, hoje cê vai se fuder Quando eu tô inspirado, é difícil de me parar Você pode até achar, mas batalha não é rolê Pra ficar de brincadeira, rima é mais que intercalada De métrica tem um monte de rima, tem tonelada Pode ter até um quilo, posso convocar os mano A rima aqui é boa, eu faço miliano Isso aqui é conexão com vários estados Mas você tá muito fraco, então volta treinado Da próxima Mata ele Mata ele Vai Almeida Vai Almeida Aê mano, eu começo, eu hesitei Mano, é por isso que agora eu vou te botar no chão Pagar sua sajeita e ainda mijar no teu caixão Não se engana, moleque, aquilo é mole Caralho, eu hesito no primeiro, mas depois cê morre Não se engana agora, depois você é a bola Cara, otário, arrombado, eu te discípulo nessa batalha Desculpa se eu hesitei, mas agora eu volto pesado Se você é um quilo, me chama do piso Você é um quilo, mata, mata, pensa, pena Entende o que eu falo, agora você tá tipo cara feia Serve pra espantar, tipo espantalho Salve, salve, família Vamos para a votação Barulho para as rimas do Leozinho Barulho para as rimas do Almeida 2 a 0, Leozinho Aí Almeida A satisfação, irmão